Opa, já estamos de volta com a Alterosa Rural e eu estou aqui com o trio Alma Sertanejo, o Zé Antônio apresentou, pra você que ligou sua televisão agora, ele, esse trio gente, veio lá de Dom Cavati, é o Batista, Zé Antônio, o Albertino, o neto dele e o Toninho que tá lá atrás, o Toninho também é sanfoneiro e na hora de fechar o programa eu quero fechar o programa com o Toninho tocando um modão, que o Toninho é bom também pra tocar, olha ele é fera no acordeão, gente boa, todo mundo lá de Dom Cavati, e a partir de hoje a gente vai abrir o espaço pra você que está em casa, que gosta de tocar uma moda, quiser participar com a gente aqui do programa, é só mandar mensagem no nosso WhatsApp, no nosso telefone, vou pedir pra colocar os nossos contatos aqui no rodapé do vídeo, pra você participar com a gente, Zé Antônio, vambora então meu filho, qual que você vai fazer pra gente agora? Eu vou fazer uma música bem antiga, Velha Porteira, o nosso editor vai adorar, ele é apaixonado pra ele, eu lembro do tempo que ele morava lá em Água Boa, então vamos mandar essa música pra ele, Max Vianney, vamos mandar, essa é pro Max Vianney, simbora, solta o pau. Ao passar bem na velha porteira, senti minha terra bem perto de mim De emoção eu estava chorando porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento de abraçar de novo meu querido povo que um dia eu deixei Aê, beleza, a pena que não dá pra tocar tudo, Zé Antônio, a pena que não dá pra tocar tudo Porque volta pra mim, ele vem devagarzinho, rapaz É o seguinte, ó, é o seguinte, quero agradecer vocês pela presença aqui do nosso programa que tá muito bacana, o pessoal de casa, eu tenho certeza que o pessoal de casa gosta Tem um moço que vende picolé na rua aqui em Valadares, rapaz, esse moço toda vez que me vê me para e comenta no programa que gosta quando tem música, ele adora Tem muita gente que não entende muito de área rural, mas gosta das músicas do campo, né Vem cá pra mim, vamos fazer um efeito especial, que na televisão tem isso, né Você faz um efeito especial e aí já aparece a imagem com o outro tocador Mostra todo mundo, Alex, que nós vamos fazer um efeito especial Vamos lá, vamos lá, valendo Viu que foi num passe de mágicas, a gente já tá de volta O Batista já saiu, o Toninho tomou o lugar de sanfoneira ali E agora a gente vai largar Qual a próxima que você vai fazer pra gente? Vamos fazer agora uma música bem chique também, coxa de retalhos Coxa de retalhos, oh beleza Eu gostava dessa música com as irmãs Galvão Nossa, canta bonito demais, né Roda pra gente aí então Segura pra nós Aquela coxa de retalho que tu fizestes Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo e nossa pobreza Aquela coxa de retalho está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Terás como um agasalho coxa de cetim Mas quando chegar o frio em seu corpo enfermo Tuás de lembrar da coxa e também de mim Eu sei que hoje não te lembras dos dias amargos Que junto de mim fizeste um lindo trabalho E nessa sua vida alegre tem o que queres Aquela coxa de retalho está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Terás como um agasalho coxa de cetim Mas quando chegar o frio em seu corpo enfermo Tuás de lembrar da coxa e também de mim Bom demais, vamos fazer o seguinte Eu quero agradecer o grupo todo que veio participar aqui do nosso programa Aceitou o nosso convite, veio de bom grado Quero agradecer a você telespectador que tem acompanhado o nosso programa Tem mandado mensagem, participado E você que toca, quiser participar aqui Manda mensagem para a gente E está aberto também para você que tiver alguma curiosidade aí na sua propriedade Alguma informação, quiser divulgar com a gente Pode mandar no nosso WhatsApp, no nosso telefone Está tudo aqui, os nossos contatos Estão todos aqui no rodapé do vídeo Para você participar com a gente Eu vou ficar aqui do lado do meu amigo Toninho Que eu gosto demais dele Eu gosto é muito, quer ser um toque com a sanfona Eu quero que você faz uma última Para a gente finalizar A gente já vai finalizar nela Então eu já vou me despedir de você aí de casa E te convidar Você vai agradecer também Te convidar para participar com a gente na semana que vem A gente estará de volta no mesmo horário aqui na tela da TV que o Mineiro vê Pode fazer suas considerações finais, Antônio Eu quero agradecer a você pelo convite Eu acho que para mim foi um prazer enorme estar com você aqui Quero agradecer a todos os nossos ouvintes da TV Alterosa Mandar um grande abraço a todo esse pessoal que nos ouve Aquele pessoal de Nogavate Enfim, todo o local que essa emissora estiver atingindo Um grande abraço a todos vocês Porque a gente é conhecido para todos os lados E Deus vai abençoar que isso vai atingir uma arraia muito grande É de Nanu que a Mãe O Assum espera feliz Um grande abraço a todos esses pessoas sertanejos por aí Que nós amamos a música sertaneja e nós somos da roça E a roça não larga nós de jeito nenhum Com certeza Simbora então na última? Vamos na última Vamos lá Vamos fazer a última música mesmo Dama de Vermelho Mi maior Eu vou ficar aqui do lado para poder pegar o som Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu e o culpado fui eu na separação Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Vem me tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou enfriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar